Tinha letra de música A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto Você tem que ser de quê? Você tem que ser de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer fazer brilhar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e não pela metade Bebida é água, comida é pasto Você tem que ser de quê? Você tem que ser de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, inspeção e água A gente não quer só comida, a gente quer sair, separar qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, inspeção, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer entender não pela metade Diversão e arte para qualquer parte Diversão, balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade, necessidade Desejo, necessidade, vontade, necessidade